Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no nosso canal E bom, é o seguinte, hoje basicamente estamos aqui no The End Porque eu não sei se vocês lembram, mas no último episódio a gente tinha uma missão Que era essa missão aqui ó, The End E tipo, a nossa missão era basicamente Ó, tem mais gente entrando, uuuuh Caraca, agora não tem gente, tem pokémon O que é isso aqui? Deixa eu ver Ó, um Abra, Eliedin, Drampa Caraca, um dragãozão mano Ó, vem uma Dragon Gen, caraca Que massa, não tinha uma até agora mano Caraca, no The End, será que agora Tem lendário que spawnam no The End, mano É que tem uns pokémon bem diferentes aqui no The End Ó, o Abisol é do The End, ele tem Mega né Esse aqui é o que? Hattran Caraca, tem uns pokémon muito diferentes, ó o Obaf Caraca, o Obaf é do The End agora, que estranho mano O que é isso aqui? Gotita Tá, ah, e como não tem dragão né O portal fica aberto, porque não tem mob Faz total sentido, caraca Velho, será que tem alguma coisa pra fazer por aqui? Ali é aquele dragãozão de novo É aquele dragãozão velho de novo Dragãozão velho né, é um dragão velho Dali né, é uma coicinha Parece ser um dragão velho Ó, tem spawn na pokébola aqui Massa, pegando o Kickpolder Ah, legal, vamos lá, vamos continuar andando por aqui Ah, deixa eu ver Tem bastante pokémon por aqui O que é isso aqui? Bronzer Ah, um bronzer Caraca, ah, tem pokémon por aqui Nossa, não esperei, que eu não esperava que não tem um dia ter pokémon Massa Ó, eu achei o The End lá naquela Strunk Road, tá ligado E aí eu fiz todo um lugarzinho também Fiz um caminho pro portal Ficar bonitinho, tá ligado? Pra ninguém se perder E eu também fiz ali um caminhozinho pra sair, né Porque aí fica meio foda sair dali Aqui é, é, bioma The End Bom, será que spawnou algum pokémon especial? Será que tem algum lendário que spawna aqui, mano? Ou algum item que você pega aqui? Alguma coisa especial, tá ligado? Algo assim Daí provavelmente deve ter, né? Bom, vocês que manjam mais Deve ter É que eu tô aqui no Antes de começar a gravar Eu fiquei um tempo parado aqui Porque eu queria ver se spawnava alguma coisa Mas não spawnou nenhum lendário Não spawnou nada Aí eu fiquei tipo Tá, eu acho que não spawnou lendário No The End não, né? No The End não spawnou nenhum lendário E eu fiquei bastante Ó o Luna, Tony E eu fiquei bastante tempo aqui parado Detalhe, bastante Bastante tempo mesmo Só pra ver se spawnou nenhum lendário Mas eu acho que aqui não spawnou realmente nenhum lendário, mano Se spawnou eu não sei, né? Mas pela Eu acho que pela wiki do Pixelmon Deve mostrar lá se spawnou algum lendário aqui E eu acho que não spawnou nenhum lendário aqui, mano Mas spawnou os pokémon Esse dragão aqui, por exemplo Eu não tinha visto ele Mano, eu não tinha visto esse dragão até agora, véi Eu não tinha visto esse dragão Eu quero Eu queria capturar ele Pra ver qual é o tipo dele Só por curiosidade Mas se eu tiver que gastar mais Se eu tiver que gastar muito o Troll Ball Eu não quero não Ele é difícil de pegar, hein? Pelo que parece Drampa Quando eu tava com o Troll Ball Ele fica meio bugado Tipo, faz como se eu estivesse correndo Ah, pokémon corno, mano Calma aí Deixa eu tentar capturar ele Pokémons Vou jogar uma Nossa, eu não sei se eu jogo uma Master Ball sem querer E capturar essa merda Cara, o que que eu ia ficar de puto? Mano, não tá escrito, véi Capturei, eu acho Capturei, capturei Foi Drampa Eu quero ver depois qual é o tipo desse pokémon aqui Ele é dragão alguma coisa, tá ligado? Ele é dragão alguma merda Eu não sei o que que é, não Nossa, mas ele é... Bom, ele é diferente É o único pokémon diferente, então, que eu achei aqui Porque... Bissol... A Bissol é legal A Bissol tem Mega É bem massa Acho a Bissol bem legalzinho O Abra Aqui tem muito Abra É como se fosse Endermage, tá ligado? Os Abra tem muito Abra aí Tipo, você chega perto também no teleporte Olha só É o barulho que ele faz Bom, deixa eu voltar agora Lá para o mundo normal Quando eu voltar, será que eu vou parar onde? Agora é a questão Vai contar que eu zerei o Mine? Ah, vai contar que eu zerei o Mine Massa Será que eu ganho a conquista? Putz Será que é porque eu tenho zerado o Mine pela primeira vez? Ah, tá, não Tem como dar essa Ah, eu volto para a minha cama É que o Bedrock Edition você volta de um tempo, né? Você volta onde está o seu... O deus powerpoint do mundo Esse aqui volta diferente Bom, eu tenho que achar o Cris Porque eu quero saber se ele conseguiu fazer aquele bagulho lá que eu pedi Agora que eu já completei minha quest Bem que eu vou dar track aqui agora na minha quest, né? Tá, ela tá no track, né? Tá, tá no track Eu tenho que ver onde é que tá a minha transmissão E eu tenho que achar o Cris também É ele aqui embaixo? Lá embaixo, ó? Bom, não sei Mas não parecia que é, não Hum... Tá, The End Return to Locker O cara deve tá... Ele tava nessa vila aqui, ó O Locker Eu tenho que só achar ele agora Lembro que ele tava nessa vila aqui O baú Nada Ele tava nessa vila aqui Não era esse azul, não, né? Não Goodbye Ele era um amarelinho, mãe Ele tava com um bagulho amarelo em cima da cabeça Eu tenho que retornar pra ele Porque eu tenho que completar a quest, né? Pra conseguir spawnar os... Pra conseguir spawnar os lendários de Galar Thank you for... You're taking this Valeu, me deu uma elytra É... Sky's the limit Beleza Então, acho que agora Talvez agora Eu... Os lendários de Galar Comece a spawnar Nos biomas certo Talvez, talvez Porque, bom Tem algumas missões... A missão que você tem que fazer Pra spawnar lendários de Galar É a missão dourada Eu não sei se em específico é essa Mas, bom Por enquanto ainda... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Pra eu tentar pegar, vai De mais nada Mas acho que não tem, não É, que dali era a única missão dourada Amarela que tem por aqui Não tinha nenhum outro Não tinha nenhuma outra, mano Então, se for alguma missão Tem que ser aquela, né Não tem, não tem sentido ser outra A que dali é a única missão Que tava, tipo, diferentona ali E... É, não tem nenhum NPC De outra missão aqui, véi É pros lendários de Galar Comece a spawnar já, então Tipo, pelo menos pra mim É pra começar a spawnar, tá ligado? Ou, não sei se ele vai começar a spawnar No server Que alguém... Ou, mas, mais pessoas Além de eu já fez já a missão já Eu acho que o Crazy fez Deixa eu ver se o Crazy fez a missão dele Porque o Crazy Tinha que fazer a missão dele Eu acho que ele fez a missão dele também Deixa eu dar uma olhada lá Ver se ele fez a missão dele Se ele tiver feito a missão dele Significa que vai começar a spawnar Os lendários de Galar Se você pegar o lendário de Galar De Galar, eu queria o Moutris Ou Moutris ou Zapdos Eu não quero o Articune Que eu acho Eu vi umas mais do Articune Eu achei muito bosta Olha o Kratão Olha o Kratão aqui Brincando Deixa eu ver se o Crazy tá ali pra baixo Tem que perguntar pra ele Já vi seus niques aqui embaixo Na casa do Brandon Então, acho que talvez Tem alguma coisa Alguém... Ah, é o Crazy Tá, beleza Bom, a missão dele era só Oxi Ah, tá aqui Oxi, tá aqui Moscando em cima dos negócios E aí, Crazy E aí E aí, parceirão Meu Deus do céu Eu chamei o Crazy Chegou o Crimson De onde saiu esse moleque? E aí Eu tô perto de todo Sério? Tá aqui em cima? Ô, ô, Crazy Você completou a missão lá? Cara, eu completei Mas não apareceu nada Normal Então, eu acho que deve ter liberado Você ganhou alguma coisa Com uma recompensa? E aí, Crazy Não E aí, de boa? Não ganhou nada? Ah, então a sua deve ter sido Dos unidades Galar também É... Nossa, olha o tanto de... De coisa por aqui, ó Caraca Vendo o Nath Olha o tanto Tem uma parada pra mostrar pra você, né? Hoje é dia, né? Como prometi Ah, tu conseguiu a Orbe E outra parada Abrei Todas? Boa, moleque Não, para Ah, moleque Calma aí, calma aí Falta uma Falta uma Falta qual? A de gelo Deixa eu ver, mostrei Tá tudo aí, ó Tá tudo aí Menos a de gelo Caraca Estou melhor Fiz pouquinho Ver de fest Draco Pixie Caraca, falta só de gelo É, ó É, então, falta de gelo Quer que eu pegue? Depois você me entrega de gelo Tá tudo na minha mão já É, beleza Beleza E hoje, aproveitando que eu tô aqui Vamos lá, né? Pegar o... É, vamos lá Vamos lá Vamos atrás Oxe Olha pra cima Pega, pega o Pokémon Pega o Pokémon Pega o Pokémon Pega o Pokémon Eu não sei Mano, não é alguém voando com o Arceus Não tem ninguém em cima do Arceus Sério? Não, não tem ninguém Ele tá voando Mano, não tem ninguém Juro por Deus Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Nossa, ele é muito rápido Tá voando Tá muito lá em cima Não tem ninguém voando nele Caraca, eu não consigo Eu não consigo Cara, eu peguei a Merdwyve Então se eu tivesse pego qualquer outro Pokémon Seria mais de gelo Não tem ninguém nele Sério? Sim Não tem ninguém Meu Deus, mano Eu tô lagartilha de tudo Eu não consegui ver nada também direito Mano, ele tá muito longe É que o Arceus é lerdo Cadê? Ele também é muito lerdo, velho Nossa, o Arceus é muito rápido, mano O Arceus é muito rápido É, não tem ninguém, pô Senão eu ia dar pra ver Eu consigo ver quando tem uma pessoa Montada no Pokémon Dá pra ver de longe Igual, eu tô vendo você, pô No Arceus não tem ninguém Ele tá voando só Tá só andando Real, mano Não tem ninguém, velho Nossa Não tem ninguém Ele tá voando Tipo, sua porta voando Oxe, como assim? Eu não sabia que isso acontecia no Pixel 1 É, você tá vendo alguém dentro? Não Você não tá vendo? Então não tem ninguém mesmo Porque geralmente no Arceus A pessoa, ela fica em cima Ela fica apugada dentro do Arceus, tá ligado? O seu, igual Isso na visão dela Agora na visão de Sumiu Ah, não, tá lá em cima Sumiu, sumiu E dá pra me ver também Porque quando no meu mini mapa Aparece tipo, player Tipo, carinha do player Não tá aparecendo nada Não tá aparecendo nada? Cara Então Pokémon não aparece nada no Arceus Como assim? Sumiu, mano Sumiu Nossa, mentira Sumiu É, voou pra cima Voou pra cima pra caramba E sumiu, mano Caraca Como assim, mano? Por que isso? Será que isso foi quase alguma missão? Não, a missão não tem nada a ver, né? Putz, a gente tá Será que é porque a gente tá quase Pegando os três, mano? Deve ser isso, né? Não tenho a menor noção Vamos atrás do Dialga Caraca Que foda Caraca Ó, a primeira vez que o Arceus Apareceu pra gente Foi numa raid A segunda vez agora Foi desse jeito, hein? Ô, o lugar é qual? Você lembra qual coordenada? Que a gente tá em 200 menos 1600 É perto? É, não Muito perto não É 3.300 metros daqui 3.300? Mas é quanto a coordenada? É positiva, negativa Ou ela é positiva, positiva? Eu acho que ela é Positiva, positiva Ah, então vamos embora, né? Vou me derrotar aqui Caraca É a primeira vez que eu vi isso acontecer, moleque Aqui, tô quase chegando Tá quase... Eu tô muito longe, mano Vai ter que esperar eu chegar aí Fala com a... Fala com a Escort Porque não tem como eu saber, né? Se falar 3.000 metros Eu nunca sei que boa Morri também Gênio Bom, então a gente vai junto, então Cadê você? Caraca, que foda, mano Um Arceus do nada Tá aqui na vila também Ô, se eu tivesse colocado Mega High Quase eu tinha alcançado, sabia? Sério? Provável Eu acho que eu tinha alcançado Eu vou pegar um outro Pokémon Vou pegar um outro Pokémon também Que voa mais rápido, tudo bem É, mas é porque, tipo De primeiro eu pensei Colocar o Ive, então, né? Se eu tivesse colocado Mega High Quase Eu teria alcançado, certeza Vamos lá? É, vem daí Vamos, vamos aqui, ó Pegar meu... Ah Só segue Vai lá É, eu acho que, bom É, pra cá, pra que direção aqui? Esse aqui vai ser um pouco difícil Porque eu vou poder te passar várias vezes É nessa direção reta aqui? É, sim É nessa direção reta Tá, beleza Então, bom Se é nessa direção reta Você te passar não tem nenhum problema, né? É, não tem nenhum problema Só cuidado com esse Ultra B-Shape Pra você não cair nele Não, pô Eu tenho que ser bem burro Pra cair nele, mano Caraca, que... Oh, mas eu nunca tinha visto Um Arceus passando Será que é porque a gente... Nem eu nunca tinha visto Um Arceus, mano A gente... Eu nunca tinha visto na minha vida A gente tá no... A gente tá no dia 84, né? Dia 84? É Mas a gente tá no dia 84 Tá no dia 84? Acontece alguma coisa especial Um Pixel Bom dia 84 Que não é possível, mano Passa um Arceus do nada Rasgando em cima da vida Caramba Eu não sei Eu sei que... Eu sei que dia sempre Mas aparece Lugar ou... O foda é que tipo Literalmente As únicas pessoas que viram O Arceus foi ruim e você É, literalmente Se a gente... Como falar Jesus não vai acreditar a gente É, nem se a gente contar A gente vai acreditar agora, mano A gente foi a única pessoa Que viu o Arceus, mano Caraca, que foda Tá 1.700 metros já Tá 1.700 metros já? Sim, sim, sim É o... Caramba, mas... É o... É o... Foi muito surreal, mano Mano, ele é muito rápido, véi Sim, o pior é que tipo Eu só consegui vídeo relancer Depois eu vi que era o Arceus voando Quando eu vi eu já tava seguindo ele É claro, eu coloquei o Pokémon na hora já Quando eu vi passando por cima Eu coloquei o Pokémon, mano E pior, se tivesse alguém dentro Daria pra gente ver Então não era ninguém com o Arceus Era o próprio Arceus, mano Que massa Caraca Eu nem sabia que ele saia voando assim pelo mapa Nossa, eu não sabia que ele voava tão rápido assim Nem eu não sabia que o Arceus voava tão rápido assim não, mano Bem que ele é muito foda, né Ô, qual é... A gente tá perto já? Tá 1.100 metros já Já estamos quase chegando Você tinha que ver as coordenadas certinhas, mano Você que usa esses bagulho de mapa Ah, tô vendo já aqui Tô vendo Ah, agora eu chego Você tem que craft e tem boi, né Fala pra mim Ah, não Por quê? Ah, porque a gente tem que pegar, mano Pega aí, mano Deixa eu fazer aí Que eu vou fazer logo o negócio Ah, você não tava com os bagulho de craftado já? Não, já tô com as rubis Eu tenho que craftar o negócio vermelho lá Ah, tá A Orbe É, não A Orbe já tá aqui na mão Não, não Eu tenho que craftar o negócio vermelho Tá bom, então coloca aqui Vou colocar aqui, ó A Rubi da emoção Ah, tá Você tem que craftar o colarzinho É, Red Chain Ah, tá O colarzinho Agora é só chamar o bichão Bom Eu vou colocar Eu vou colocar o meu buzzword Nossa Caraca Eu vou meter Você quer batalha com ele? Ah, quero, quero, quero Bota aí, bota aí Vou colocar o meu buzzword aqui Que o meu buzzword tanca, tá ligado? Na dúvida, meu buzzword tem o rush Então tá muito suave Ah, pelo menos já registrou minha Pokédex, mano É isso que eu quero Eu registrou sua Pokédex? Já registrou já Será que ele vai ser faz de capturar? Vixe, espero que sim, mano Ah, ele não vai me dar dano, mano Eu sou lado positivo Eu só tenho que tomar cuidado Pra eu não... Pra eu... Ó o tecido Que isso? E aí, tecido Chegou Chegou atrasado, né, amigão? Fala pra nós Eu vim aqui pegar o Diáloga, mano Você veio pegar o Diáloga? Antes, né, mano? Vim, eu vim pegar Cara, eu só vi que você tinha vindo aqui Ué, aparece no chat que ele foi spawnado ou não? Não, não É que eu realmente tinha preparado as coisas pra vir buscar aqui um Sério? Caraca, mano O que foi lá, tecido? Foi mal Dá licença, dá licença Foi mal, foi mal Mas você gostou? Você gostou do Diáloga, mano? Bonito, cara A gente chegou só um pouquinho antes, mano Só um pouquinho É, a gente chegou só uma migalhinha antes, mano Pode ficar tranquilo, velho Foi bem pouquinho, mano Se você tivesse chegado um pouco Você tivesse... É... Você teria conseguido pegar, velho Ô, você... Mano, daqui a pouco a gente tem que te contar um bagulho que aconteceu Você não vai acreditar Mas, bom, já que você edita o vídeo, você vai acreditar que você vai ver Calma, calma aí Mas daqui a pouco a gente encontra Eu só vou pegar esse Diáloga aqui que ele tá meio... Nossa, é tão absurdo assim É muito absurdo Ah, é muito absurdo, é muito absurdo É muito, muito absurdo Caraca, o Diáloga é muito chato, mano Posso capturar, velho Ô, o bom é que meu Pokémon tanco o Diáloga sem nenhum pingo de problema, mano Você não tem... Você tá atacando a Ultra mesmo? Tô atacando a Ultra Eu não tenho outra, né? Não tem uma Park, algum lugar assim, não? Não Que mata de... Que dropa de boss? Não Ô, o Cris que vinha dropando, matando um boss, não tem, não? Ih, mano, eu vou usar um Master Ball aí que você ganha do Torneio Não vou usar nisso nem ferrando Eu vou usar no Arceus Óbvio que eu vou usar no Arceus Então, o foda é só que tem que tomar cuidado pra não atacar Porque se eu atacar, eu mato Pra cheirinho, tem o D-checheche, tem o D-checheche Você tem o D-checheche? Caraca Tá aqui a grandeza Ô, esse D-cheche acabou de usar um poder bem diferente Que ele tava usando antes Você usou Powered, hein, velho? Peguei Você tem uma... Aham Você tá com o quê pra mim? É um Park? Aham Nossa, o Park vai ser muito mais fácil, mano É, velho Com certeza Caraca, olha Tem Dragon Brief, mano É, velho? Aham Tá forte, Miserable Ah, não Ele é um Dragon Ele é... Eu acho que ele é Dragon em alguma coisa, não? O D-checheche Caraca, ele quase matou meu bossu, velho Meu bossu é tanque pra um caramba, velho Ah, pegou Peguei Pegou Ah, Park não tem que colocar... Deixa eu ver Tá aqui, de álcool Deixa eu ver Ele é Dragon em ferro, pô Ah, então... O... O... O pau que é Dragon em água, né? O... Não, o pau que é Dragon em água, né? O pau que é Dragon em água, não? Dragon em água, não Dragon em água, o pau que é Dragon em água O Brennan tinha falado aqui É Dragon em água O pau que é Dragon em água O de álcool é Dragon... O de álcool é Dragon... O de álcool é Dragon em ferro É, eu lembro O que que era o Walgryps Que tu tava falando hoje, né? Oh, ele tem a... Ele tem como virar Primal aqui, será? Acho que não Não sei Olha o Brennan aí, Jotts Olha o Brennan aí Onde? Cadê? O cara pegou... O que que era o Walgryps Que tu tá falando, mano? Tô curioso agora Agora olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Calma aí, calma aí, Brennan Tinha que te mostrar uns bagulho Ô, Brennan O Inê falou nada Que viu uma coisa Que eu não vou acreditar Peguei os três Ele falou que ele viu uma coisa Que eu não vou acreditar Eu peguei os três Eu peguei o trio O pau que é a giratina de álcool Consegui pegar os três já Mas o que que você viu Que ele não tá conseguindo acreditar? Então Peguei, foi justo Foi justo Você pegou dois e roubou um Não, não, não Foi a força, foi a força Eu não queria, não queria Ah, não queria Não, não Ah, numa... Numa... Ó, o giratina o Cris me ajudou, velho Porque ele me devia Não, mano O Cris O Cris O Cris Quer fazer mais apostas? Não, não, não Já cansei de fazer isso já, velho Por que vocês tão quebrando o templo? Ó bonitinho isso aqui Pra usar Pra usar, é mó da hora Pôr esses blocos aqui do templo É, então Caraca, devastando o templo, né? Ah, mó o máximo Ah, mano, já pegou Já pegou um pouco Tem mão agora Tem outro Tem outro templo do lado Então quando foi invocar o Arceus Saiu do outro Que que você tinha visto, né? Ah, ou Falando em Arceus A gente viu um Arceus, mano Voando É impossível É impossível Literalmente Passou Passou por cima da vila voando É, a gente foi atrás E tipo O Cris tava vendo Se não tinha ninguém Tipo, montado no Arceus Tá ligado? Por que, bom Se tivesse alguém montado A gente não conseguiria Pegar o Arceus, né? Porque alguém já teria o Arceus A gente foi ver se não tinha alguém Tipo, montado no Arceus E nada Não tinha nada Era só o Arceus mesmo Tava o Arceus voando O Arceus voando mesmo É impossível O Arceus aparece e foi invocado Não, mas tinha o Arceus Não é impossível Tinha o Arceus Ele tava voando A gente seguiu ele A gente seguiu ele Só que ele era Mano, o Arceus é muito rápido voando, Zé Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se foi porque, tipo A gente terminou a Pelo menos eu e o Crazy Terminou numa missão, tipo, lendário E agora vai começar a spawnar O Zendero de Galar, né? Porque a gente terminou a missão Então agora vai começar a spawnar O Zendero de Galar Só que eu não sei se essa missão Teve alguma coisa a ver Com esse Arceus, mano Mas do nada Spawnou o Arceus Tipo, spawnou ou não Ele apareceu em cima da vila Tá ligado? Voando muito rápido Muito, muito, muito rápido mesmo Muito, muito rápido Cara, mas acho que é invocando Não é o Blending que ele aparece só? O Arceus seria Ah, o Arceus O Arceus teria que ter os três lendários Tá na minha mão os três lendários E teria que ter as plates, tá ligado? E bom, as plates também E a flauta, é É, é a flauta A flauta, as plates e os três lendários Pra conseguir spawnar A flauta você pega no... A flauta você pega no tempo Não, a flauta... Não, com as placa Com as placa você consegue a flauta Você vai lá, coloca as placa E aí depois você tem que achar o outro É, o outro tempo do lado da... É, o outro tempo no deserto Então, não tem nada a ver com aqui Ô, falando nisso ele deu a vila Mas estranho Então, mas tinha um Arceus Júlio por Deus, mano A gente viu que tinha um Arceus Vá ali em cima da vila Eu até... Mano, eu até falei pro... Pro Krins na hora Tá ligado? Na hora eu gritei o Krins Porque eu falei, mano Tem um Arceus ali Tipo, mano, ele como assim? Aí eu já peguei o Pokémon Fui voando atrás Vem me seguindo Aí vem me seguindo E a gente viu Arceus O Arceus, mano E não tinha ninguém voando em cima O Krins ele tem bagulho de mapa Ele falou que não tinha nenhuma pessoa Então realmente não tinha nada Tá ligado? Não era ninguém que tinha Arceus E... Tipo assim Ele tava só... Só ali voando Tá ligado? Depois ele voou muito rápido E desapareceu E eu tava com Arceus Tentando seguir E não consegui seguir Será que beleza, mano? Nossa, mano Olha! Um Mega Pessoal! Cala a parada Sabe onde tem Abissol pra caramba Que é onde eu tava até agora? No The End Tem muito Abissol Muito, muito Abissol Eu tava no The End Eu achei muito Abissol lá Muito Abissol e um outro Pokémon Que eu peguei Que eu tenho que ver até Qual o tipo dele aqui Eu tava pra ver Calma aí, deixa eu ver Ele é bem... Ele é bem diferente Cadê aqui? Deixa eu pegar ele É um... Aqui, ó Drampa Ele é dragão normal Aqui, ó Olha só Olha esse Pokémon aqui Aí matei o Mega Abissol Pegou a Mega dele? Olha esse Pokémon aí Peguei a Mega dele Mané de Star E uma Dark Stone Olha esse Pokémon que você vai gostar muito De Luizão Porque ele tem muita cara de Luizão, mano Ah, Yolo Shine Caraca É bonito, né? É o meu favorito, mano Óbvio É, é o Mega Abissol É o meu favorito, né? O que? O que? Arceus? Não, aqui é um ginásio do tipo pedra Aqui é um ginásio do ferro, velho Relaxa Aqui... Aqui é outras coisas Aqui é outras coisas, Crazy Aqui é isso aqui, ó De alga Ah, é o Arceus, é o Arceus É o Arceus De alga, gelatina Gelatina De alga Gelatina Mas tá faltando mais um Pra eu botar o Arceus Tá faltando É a alga, gelatina Alga, gelatina E o coxinha Chama ele de coxinha Não, não, nada a ver E o rio Nossa, o genga E, Bruno, faz muito tempo que eu não te vejo, de boa? Faz muito tempo que eu não te vejo, de boa? O cara batendo no chão Você gostou do meu rio? Sim, cara Ah, lá Quer trocar? Não Você acha que eu vou trocar o meu rio contigo, mano? Eu quero batalhar por ele? Não, não, não Você é meu chão da Ih, você desafiou Vai ter que aceitar, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Se conseguir Oh, oh, aliás Não, não Esse é só no guerra Aliás, oh, Breno O que? Vou dropar Não, não Ô, Breno Você quer vir uma batalha, Pokémon? Eu não tenho Pokémon Cadê seus Pokémon? Dei tudo pro T-Civy É, foi assim que ele ganhou de mim no torneio aí, né? Com os Pokémon do Breno Que merda Eu queria batalhar contra o Breno, mano Pra ele ver meu novo time, véi Como meu time dá Então, meu time tá com T-Civy Se ele me emprestar de volta Empresta, empresta Toma aí, né? Tem que ter a máquina de troca também Sim, mas o T-Civy não deixa eu dropar mesmo Ô, ô, Breno Vamos numa batalha Eu e você contra? Vai, vai A última que é Bom, o T-Civy te manda os Pokémon de volta A gente tem que voltar lá pra vila, então Pra pegar na máquina Ah, é só voar isso e tacar Nossa, que isso, cara? É, pra você ver Diga não é essa palavra Não, mas vocês não vão invocar o Arceus hoje, não? Como? Tem que ter as placa ainda Tem que ter as placa Falta pouco pra mim Tem a placa ainda Pra mim Falta só a de gelo Falta só uma placa Falta pouquinho Então, você tem a de gelo? Tenho, tenho Quer bater rolo? Quer bater rolo? Vocês têm o resto? Quer bater rolo? Sim, cara Eu tenho Não, pera Calma aí Quer bater rolo? Não é assim também não Além de você querer o arceus Eu também quero Uma placa por outra Quer bater rolo ou não? Eu também quero Como é que ficou as três? Quer bater rolo? Uma placa pela outra ou não? Não, não, não Eu não vejo lucro pro meu lado também Ué, mas você vai ganhar uma placa E vai dar outra placa É isso, pô Você vai dar de gelo e vai ganhar outra Que lucro você não vê Você seria quem também dá Todas as que tá faltando pra mim também, ué Não, não Uma em troca de uma Uma em troca de uma, pô Não, não, não Então, vamos apostar essa placa aí Não quero apostar também não Você não pode me obrigar também Todas as minhas placas e uma placa sua É, tudo ou nada? Você não tem confiança não? Todas as minhas placas são de jogo Eu não sei jogar Pokémon? Não sei Não quer não? Todas as minhas placas são só placas de jogo Não, não Se fosse Eu só sei brincar de Digimon De Pokémon não Não, calma, calma Ele tá falando que ele sabe Pokémon Mas todo dia ele me chama Falando Vem, não vem roubar não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não é assim que funciona? Demorou então Vamos lá Vai, vamos Eu vou desafiar Dá logo, dá logo a placa Mano, se não for assim que funciona Se não for assim que funciona Eu vou mandar uma batalha de Pokémon contra você Se você quiser roubar Você não vai acertar o meu Pokémon mais rápido que o seu Vem tentar pegar então Mano, eu tenho Mega High Quasas Como que você vai ser mais rápido que eu? Mano, eu vou ter que colocar meu palco aqui pra acabar Meu Deus, o cara é muito rápido Eu sou Que palco? Que palco que o tecido me deu? Vai logo, tecido Dá logo Não, pode tá comigo aqui Não, não Dá logo Dá logo a merda placa, moleque Para, para, para Para, meu Deus Dá logo Nossa, o cara roubando, velho Nossa, mano Roubando na cara dura, velho Dá logo a merda na placa Vai, tecido Pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Precisamos conversar Oh, shit Dá logo Dá logo a merda placa Eu só parei Porque o Breno colocou o palco Senão eu não tenho como eu reagir a isso Nossa Ó, pera aí Ó, ó Dá logo a placa, moleque Para de ser chato Eu acho isso uma injustiça, cara Injustiça, você acabou de roubar a do moleque, mano Oxi O cara me fala que tem uma placa de gelo De que não tinha placa de gelo E me mete uma placa de gelo depois Toma aqui, ó Toma aqui Bora, bora Ele entregou quase todas Ele entregou quase todas Eu tinha dropado várias placas ali na minha imagem Crazy e pegou tudo Eu não peguei nada não Pegou Nada disso Eu peguei algumas Eu peguei algumas Eu não peguei nada Beleza Ô, Breno, pega seus pokémon É, mas é isso, né, mano Tá todo mundo Tá todo mundo completo, e é isso Pega seus pokémon Pra gente fazer a batalha Gostaria, mas o Tessive não devolveu Cadê vem cá Caraca, Tessive Por que você puxou um formador Caraca Eu peguei do meu Do Miniatish, mano Que eu peguei na dimensão outra bicha Mano, mas por que você pegou isso, velho? Sei lá Eu tenho Delytra agora Cara, Tessive quer roubar qualquer ser humano vivo, mano Calma aí, Cris Olha o Tessive, ó É, aquele famoso ditado, né Quem quer roubar de ladrão tem 100 milhões de perdão Então não tem problema Ô, Cris Cris, pega as repetidas aí Pô, quando vocês for invocar o Arceus Vocês me avisam? Eu quero ver, velho Pega só as repetidas Cara, não lembro que eu assusto pokémon Pera aí É o Kyogre, Tessive, Mano Eu tô pegando o Farfetch de Galar, mano Aqui, ó Pra cadê tu, Breno? Tá aqui, ó Farfetch de Galar, maneiro, mano Justo, né? Você vai usar o Dragonite? Justo, muito justo, mano Não Ó, calma Você quer qual? Você quer qual? O meu time, antigamente Era o Kyogre Caraca, ele tá pegando o Farfetch de Galar E tá acertando uma pokébola, coitado, bichinho Ah, para Eu não sei se... Depois é que tá me podendo gostar das paradas Só foi você virar, eu acertei Sei, tem um pokémon que me interessa, mano É um que começa com G de Ground E eu? G de Giovanni? Ah, não G de Ground, Ground Quero líder da equipe Rocket? Não, sou eu Acabou já? Calma aí, tô meio confuso aí Eu sou o líder da equipe Rocket Esse é o problema Tem o seu Leandro e o Danilo, vai querer? Não, mas eu não tava no meu time, não Ô, Breno, sabe quem tava no seu time e tá comigo agora? Qual deles? O Feijão Feijão? Nossa, nunca teve no time do Breno Eu não sei quem que é o Feijão, não É o Ground É o Ground, é o Ground Eu pensei que o Breno não tinha te dado também o Ground Não Bom, mas o Pau que tá aqui O Pau que tá comigo Bom, agora você não tá com o Poker original O Poker original tá com o Breno Vamos lá, vai, vamos uma batalha, Breno Vamos ver Você lembra aquele meu time antigo, né? Porque naquela batalha que a gente foi, eu perdi Então vamos uma batalha nova Aham, vai, vai começar com os velhos tempos Ah, sim, sim Sim, sim, sim Tá, então vai O meu novo Zacian contra os seus Amazenta Que era forte pra caramba Vambora Nossa, o bagulho começou tenso Mas o que que você fez nesse aí que ele melhorou tanto? Mano, treinando, 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 item Ih, rapaz Treinando, item, treinando, item Assim foi Ele tá forte pra caramba, olha É, bom É, não, não, não Não contra o seu Eita, pô Seu Zou É verdade, dragão e coisa não vai afetar Ele tá suave, não vai morrer Calma, mas o teu não era fada? Não Lembro É, fada Ele é fada e estilo Ah, tá Ele ganha estilo nessa forma dele Ele fica fada e estilo Ou é fada, lutador ou algo assim Mas eu acho que é fada e estilo Não, lutador ou meu Eu lembro que o teu era fada Mas não lembro que ele pegava estilo Esse Elias Supremo eu já ganhei dele com o Tecível Ele foi com esse ataque que eu vou usar contra você Foi literalmente Mas ele não dá pra fazer Eita, não é que ele fez? É É, bom Quando era o Tecível, o Tecível Nossa, esse aqui é o meu monstro novo, Breno Se liga Depois que eu matasse teu Esse daí Depois que eu matasse teu Pokémon Esse aí eu sei que eu não vou fazer muita coisa com ele agora Então, depois que eu matasse teu Pokémon Acaba Pode ter certeza Aí, agora acabou Agora pode colocar qualquer coisa aí que acabou Bem que esse teu Pokémon é bem rápido, né? Mas não vai pegar É Olha aí Agora acabou Caraca, mas o que tem com esse Pokémon? Quer dizer, eu nunca joguei com ele Mano, ele aumenta o especial ataque E a cada vez que eu mato um Pokémon Ele aumenta o especial ataque Então Mas ele é tão rápido assim É, muito rápido Ele é muito rápido Ele tem quantos de espírito, né? Mano, muita coisa, velho Mano, mais de 400 Porque só quando eu entreguei Já era mais de 400 É, porque ele é mais rápido que o Bezerraura Que tem 400 e pouco Nossa Sim, ele é um Pokémon mais rápido Foxlash Ele é mais rápido do Pokémon Pior que o meu Eternatus Tinha pouco certo aí, mano Focado no Raikwaza Ah, tá Então Esse Pokémonzinho aqui Pra você ter noção Esse Kalirex Deixa eu ver quanto ele tá de speed Ele tá com... Calma aí que eu tô só recarregando os Pokémon Ele tá com 438 de speed Nossa Calma, deixa eu ver o meu blogger aqui O meu Regilex tem 479 Mas eu acho que ele vai aumentando, né? Conforme eu ganho Esqueceu? Ele vai aumentando, ele vai aumentando Esse Pokémon é um especial ataque Não, eu tinha visto que era só um especial ataque Eu não sei se a Strawbar Rage é o ataque primeiro Ai, ai O que? Ah Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Não tá aqui Eu não sei se eu joguei fora Eu não lembro onde é que tá Pra ser muito sincero Onde é que tá a Mega dele Porque durante a guerra Eu não prestei muita atenção nele Deixa eu ver se tá aqui Sério? Não Ah, tá aqui Tá bom Aqui, ufa Deixa eu ver como é que ele Mega Shares Espero que ele muda de cor, mano Ó, vou colocar aqui agora Ai, ai E vira um Mega Ai, ai Eu acho que ele vai ficar Mega Normal Sabia assim Sempre a cor mudada Vai ficar na Cor Normal Sério? Hum É o que eu acho Que ele vai ficar na Mega Normal Ai, não Nossa, é boa Caraca Oh, fala Fala os status Fala os status Fala os status O status dele? Ele é Jolie Ele tem Ah, mas no speed dele é baixa Por causa do level Tá, tá Mas qual os status dele? Ele tem 100 e... 100, deixa eu ver aqui Quase 200 de speed Bom, muito bom Pra nível 30, velho É, tá bem, tá bem SP defesa tá baixo SP ataque tá Tá um pouquinho alto E só Só disso que ele tem Mas ele tem muito speed HP também tá baixo Ele tem 85 O ataque dele é alto? É, o ataque dele é alto É, então Então esse aí já é bom já Bom É, mas Obrigado pelo presente, mano Ah, não tô usando Mas quando eu for usar Eu queria ler de volta, viu O Mega Beleza, beleza Beleza, então É pior, né? Você pode usar o Lucário Mega, né? Uhum Eu tenho o Lucário Mega Eu tenho o Lucário Mega Eu tenho a... Ah, eu tenho a fusão também Eu nem te mostrei, né? Você ficou muito tempo fora, cara Não te mostrei muita coisa Depois eu te mostro mais algumas coisas Tipo, é que agora, bom A gente tá um pouco sem tempo A gente tem que ir atrás do Arceus Mas olha só Vou te mostrar isso aqui Que é uma fusão que eu peguei Cobre a lua de Alula Ah, que da hora, velho Não sabe o que tinha isso aqui no jogo Calma, calma, calma Que é melhor É o Mega Necroz, mano? Olha aí Vai, vai Massa, né? Você deve ser muito lindo, velho Ele é muito da hora Obrigado Obrigado Ele é bonito Muito massa, né? Falam Falam que ele é tão raro Quanto um... Um roguer Não, é Ele é muito raro Ele é muito, muito raro Pra você fazer ele Você tem que ter Além dos dois Dos dois Tem que ter o Mega Você tem que ter A Ultra Necroz Que é o Inferno Que é o Inferno O que? Eu e o Breno? Eu e o Inê Eu? É Sabe o que eu acabei de ver, Inê? É Já que o Tonsassian Ele fica fado e metal Ele fica feio, né? Ele precisa de fraqueza Pra fogo e terrestre Dois tipos Que nenhum Pokémon meu Tem ataque Sério? Aham Caraca, deixa eu ver Só se você tá sem o Charizard No lugar de um deles É, deixa eu ver se ele é fado e metal Mas eu acho que é fado e metal mesmo É fado e metal Cadê que ele outra Usando o Charizard agora? É fado e metal Não, vamos É que é 20x1, Inê Ah, tem sim Deixa eu tocar o cachorro morto Não Bom Vamos Ô, Crinza Que que ele tá aí Que ele... Ah, foi Pega Ô, o cara roubou Até meu Glasgow, velho Que seu Glasgow aqui? Eu fiz o meu, rapaz Bom, beleza Meu nome não é Nemafu, não Que rouba Poké dos outros Eu não roubo Pokémon de ninguém, cara Eu faço batalha possuindo Pokémons Começa aí Você não roubo Você força as pessoas a fazerem atos que eles não querem Nada a ver, velho Bom, vocês são ambiciosos Eu não O Grado não concorda Com o Grado não concorda Vocês são ambiciosos Eu não, mano Vocês que querem... Ah, não, mas você que não quer todos os tendários não, né? Não, não Eu quero Mas o problema é que vocês aceitam a aposta Que eu falo, ah Eu aposto o Darkrai no pau Não, mentira, mentira Você falou que é obrigado a aceitar Obrigado a aceitar Ah, quando é uma aposta É verdade Você forçou todos nós a você pegar os nossos Pokémons Cara, eu não tenho... Cara, olha Eu tava apostando lendário na reta Então, bom Assim, se vocês ganhassem, vocês iam ganhar meu lendário também Ninguém queria os Pokémons Ah, ah, ah Tecibe, oh Tecibe Oh Tecibe Tecibe, fala aí Você não queria um Pokémon meu, Tecibe Ahn... Você não gostaria de ter esse Pokémon aqui, por exemplo Ah, hum, não Esse eu quero Esse eu quero Esse eu quero Eu não briso tanto e lendário Eu sou mais os Pokémons, sabe Tipo, mais normalzinho, cara É, tá bom Mas... Se liga, se liga Se liga, né Os meus Pokémons, a maioria é matar e hitkill Oi Ó, eu vou tentar te capturar, mas eu vou errar Ai Tem Shardens aí Ah, tu crazy aí Você quer tacar ele a reta nesses Shardens aí? Não, eu não tenho mais essa regra E o Shardens é meu Caramba, tu perguntou Bom, e bom Ô, Cris, a gente tem algumas coisas a fazer, hein Ah, antes eu vou... Antes eu vou te mostrar mais alguns Pokémons Cola aí, Bruno Ah Ô, ô Tecibe Esse aqui é...